E aí pessoal, aqui quem fala é Lorde Belroar e hoje estamos de volta aí com o Free Game de Quarta galera, só que hoje eu vou trazer um Free Game de Quarta um pouquinho diferente galera. Esse game que está rolando aí no fundo, ou vários games que eu coloquei aí um exemplo de alguns games para vocês, na verdade ele não está gratuito, mas eu vou ensinar vocês uma forma de conseguir qualquer desses games e outros aí que tem na Steam, no GOG, no Desura e principalmente na Steam né galera, sem gastar um centavo galera. Eu acho que muitos de vocês aí já vão saber como funciona isso aí, já ouviram falar, já conhecem ou já participam disso, mas hoje eu vou trazer para vocês aqui como funciona. Eu já consegui pegar aí três games, na verdade, é, três games já e funciona galera, eu peguei aí uns games que não são muito caros, mas foi mais para testar para ver se funciona. Você pode conseguir vários jogos legais e esses daí de fundo são exemplos de jogos muito legais que você pode estar pegando lá e ativando depois na sua Steam sem gastar um centavo. Então vamos lá, vou deixar rolar um pouquinho esse gameplay de fundo e daí eu já volto para ensinar a vocês como funciona. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aqui nessa Super Sonic. E aqui na Super Sonic, galera, você vai ver isso aqui. Isso aqui são várias tarefas que dá para você cumprir. É cumprir. Quando você cumpre uma tarefa, você ganha os coins que ele escreve aqui. Aqui fala a descrição da tarefa e o que você tem que fazer. E aí que está a pegada, galera. Algumas tarefas você não vai conseguir cumprir. E não vai funcionar muito bem. Umas ou outras até você consegue, mas nem todas vão funcionar. Beleza. O que eu aconselho vocês estarem fazendo neste caso. Sempre que vocês puderem, procurem aqui na parte de vídeo. E aqui é a maneira mais fácil de você conseguir coins, galera. Aqui você assiste um vídeo e boa. Seu coin está lá. Só que esse aqui, por exemplo, do Copnodels que está aqui. Você clica aqui em ganhar para ganhar seu coin. E está falando que é 5 segundos de vídeo. Só que aqui eles fizeram um negócio meio estranho. Aqui embaixo está escrito cadastres. Então quer dizer que você não tem que só assistir isso aqui. Você tem que clicar aqui, fazer o cadastro e assim você já ganha o coin. Eu já ganhei todos os coins que estão aqui agora. Não chegou mais nenhum novo. E você pode estar vendo em outros aqui também. E tentar conseguir, ou jogando, ou fazendo isso na parte de vídeo ou pesquisas. Que você pode estar fazendo pesquisas e ganhar coins também. Agora uma forma que eu falo para vocês fazerem, galera, que funciona. Eu testei, deu certo e eu ganhei muito coin. E eu consegui pegar aí alguns jogos e sobrou bastante ainda para mim poder gastar no que eu quiser. Você vem aqui em aplicativo para celular. Aqui dentro de aplicativo para celular, galera, vocês vão ver vários e várias tarefas para você fazer. Que é para você instalar um antivírus no seu celular e tal. Só que você não precisa instalar no seu celular. Eu vou estar mostrando para você uma forma de você estar instalando no PC. Tipo, você pega um emulador de Android e instala o aplicativo lá dentro e você ganha seu coin de boa. Funciona mais ou menos assim, galera. Você vai baixar o programa BlueStacks. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você estar baixando o BlueStacks. Eu já trouxe aqui no canal, muito tempo atrás, o BlueStacks. Eu trouxe ele mostrando o game Plenty vs. Zombies 2. E ele é muito funcional aqui para o Tremor Games. Então eu vou abrir o programa lá para mostrar para vocês como funciona. Mas antes eu vou clicar aqui e vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Beleza, vocês cliquem aqui em ganhar. Em qualquer tarefa. Clique em ganhar. Vai abrir uma janelinha, só que no meu não está abrindo. Eu não sei porquê. Vamos tentar abrir outra aqui. Não está abrindo. Deixa eu ver aqui. Então eu vou voltar aqui na página. Jetcoin novamente. E clicar em ganhar. Ok. Abriu essa janela aqui. Quando você está em um dispositivo de celular. Você digita o seu e-mail aqui. No caso, eu tenho o e-mail do meu canal. Você digita o seu e-mail aqui. Pode remover isso aqui que não serve para nada. Você digita o seu e-mail e envia esse e-mail para você. Quando você enviar esse e-mail para você. Você vai lá. Pega o link que está nesse e-mail. Que o Tremor Games vai mandar para você. Ou o Super Sonic, eu acho que vai mandar para você. Aí você pega o link e cola no navegador do dispositivo móvel. Que seria, no caso, o BlueStack. E vai abrir uma janelinha parecida com essa. Eu vou estar mostrando para vocês como funciona isso. Então eu vou abrir o BlueStack lá e já volto. Bom, galera. Estou aqui no BlueStacks agora. Quando vocês entrarem no BlueStacks. Vai estar aí os aplicativos que estão instalados no seu BlueStacks e tals. Vocês vão aqui para o lado ou ali mesmo. Clica no navegador. Quando vocês entrarem no navegador. Galera, vai estar, eu acho que uma tela assim. Eu já colei o link aqui. Eu tenho aqui já um link. Você clica aqui em ganhe. Que é o que você quer ganhar. Você clica aqui. Eu já fiz. Então pode ser que dê erro. Porque eu já fiz tudo isso aqui. Vamos ver. Não sei. Eu acho que não vai funcionar. Porque eu já fiz. Olha lá. Não funcionou, galera. Eu já tinha feito todos esses. Já peguei todos esses Tremor Coins. Funcionou. Funcionou. Deu certo. Então eu aconselho vocês estarem fazendo isso, galera. É muito útil. Você consegue pegar vários games gratuitos. É muito bom, cara. Porque demora um pouco. Mas você não gasta um tostão. Agora eu vou lá no site. Vou mostrar um pouco dos games disponíveis. Para vocês estarem comprando, galera. Eu vou voltar lá. Eu já mostrei aqui mais ou menos como funciona. Eu não sei se eu falei direito. Vocês entenderam. Você pega o link que vai receber lá no e-mail. E cola aqui no navegador. Vai abrir uma tela mais ou menos parecida com essa. E vocês instalem o programa e executem. Siga essa instrução que está aqui, galera. Beleza. Vamos voltar no site. Vou estar mostrando um pouquinho dos games que tem disponíveis lá para vocês comprarem. Vamos lá. Já volto. Bom, galera. Estamos de volta aqui no site. E quando vocês conseguirem aí seus Tremor Coins. Você pega, faz o login aí no site. Vem aqui no Tremor Rewards. Que são recompensas. Daí aqui, galera. Vai ter vários games para você poder estar comprando com os seus Coins. E daí eu aconselho você estar fazendo o seguinte. Você vem aqui e filtra. Se você quer jogo, né. Você filtra pelo que você quiser. Tem até card da Steam. Tem tudo aqui, cara. Mas o meu foco aqui é PC Games. Você vem aqui em PC Games. E daí você clica aqui, ó. E coloca do mais barato para o mais caro, galera. Isso aqui facilita aí para você ir regulando os seus Coins. Daí aqui tem vários joguinhos legais. Os mais baratos são os mais toscos, né. Mas tem alguns jogos que são legais. Prestem bastante atenção nisso aqui, galera. Você vê aqui Desura Game. Quer dizer que ele não é da Steam. Ele é da Desura. Quando tiver assim Steam Game. Quer dizer que ele é da Steam. Então eu aconselho aí. Se você gosta da Steam. Comprar jogos que tenham Steam Game na frente. Senão você não vai conseguir ativar aqui do jogo na sua conta da Steam, galera. Só se tiver na frente Steam Game. Daí você vai indo para frente aqui, ó. Eu acho que até aqui, assim. Aqui já começa a Steam Game. Do 300 para cima, galera. Já começa a ter uns joguinhos mais legais. Como esse aqui. Mini Ninja, que é muito legal. Olha só. Tem o Hitman 2 aqui, galera. Por 395 coins. É muito barato. Tem o Wildlife Park 3. Tá 395 coins. Esse joguinho é muito legal. De construção de parque. É... Zoológico, na verdade. É... Vamos ver o que mais aqui. Bom. Tem uma variedade de jogo enorme aqui, galera. Tem muito joguinho legal. E vale a pena. Para você conseguir 395 coins. É rapidinho, galera. É... Eu acho que não tem mais nada para eu mostrar. E eu vou ficando por aqui com esse free game de quarta, galera. Na verdade, vários jogos free. Para você aí poder estar adquirindo com os seus coins. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu gostei. Se gostaram, é muito favorito. E pode ajudar na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Não esqueça que os links estão aqui na descrição do vídeo. É... Link do Tremor Games. Link do Blue Stacks. Vai estar tudo aqui na descrição. Beleza? Um enorme abraço. Fiquem em paz. Fui!